A torcida da Liquid. A torcida da Liquid. Não pode, não pode manifestação com bandeira. Olha, já tomou a taxada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Segura. Segura. Segura, picture. Segura aqui, ó. Picture. Aí, ó. Aí. Vamos lá, Liquid. Vamos lá, Liquid. Vamos lá, Liquid. Aí, aí, Ray Ball. Ray Ball de A.U. Sim. Fura, vamos lá. Aí, nice, nice. Isso aí é a personalidade forte do garoto, né? Quase não muda de opinião. Salve, clã. Tô aqui pra falar rapidão sobre a Hellcase, a nova patrocinadora do canal. A Hellcase, eu acredito que vocês já conheçam, é um dos sites de abertura de caixa que tá mais tempo no cenário, então eu acredito que você já viu por aí. Na Hellcase tem diversas caixas pra você abrir e você também pode fazer upgrade. E no link aí do comentário fixado, clicando nele, você vai entrar com o meu cupom, vai ajudar demais o canal e ainda vai ganhar um bônus no seu depósito. E além disso tudo, a Hellcase, em parceria com o canal, tá fazendo o sorteio dessa WP Headline e dessa M4A1S Nitro. Pra você participar, é só entrar no link aqui pelos comentários, fazer um depósito mínimo, abrir a caixa aqui do lado e pronto. O sorteio será feito pela própria Hellcase, então entra aí no link e vamos participar. E minha, tamo falando que você tá achando que linguiça é sorvete, pô, tá chupando a parada. Ah. Ah. Oh. Olha pra câmera, pelo menos dá um conteúdo. Oh. Oh. Enfiei a boca. Dá não, pô. Enfiei a boca. Que ruim, pô. Gente, uma frente. Não, 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 perdeu, perdeu. Nossa, é, 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 deu mole, deu mole. Deu mole. Isso aí é mal, infelizmente. Dá só ovo, dá só ovo. Infelizmente. É, é, é. Daí, ó, abalado. Acabou de perder. Aí, aí. Disfarça, disfarça. Meu Deus do céu, meter porra, é. Caramba. De novo, pô. Ah, pô, alegria é a marca registrada do brasileiro. Temos aí, vai ser no Enderhart, no coração. Pô, vai ser um jogo difícil? Vai. Tem grandes chances de a gente tomar um cacete em uma hora os dois mapas e ser 2x0 seco pros caras? Tem. Mas, velho, existe uma remotíssima chance de a gente vencer? Talvez não. Mas também tem o talvez sim, não é? Ei, bom, tchau. Ei, bom, tchau. Ei, bom, tchau. Let's go, tchau. Aê, vamos para o Fúria! Levei ele no limite! Ai! Ai! É isso! Beleza, Chinesinho! Obrigado! É a união sinistra do Briggs! Caramba, o Estonzinho foi muito ligeiro, mano! Cadê? Cadê meu brinde sapo cego? Cadê meu brinde sapo cego? Cadê? Cadê? Estão pedindo aqui! Por que? Fala pra ele, ele não escutou não! Cadê meu brinde sapo cego? Cadê meu brinde sapo cego? Cadê meu brinde sapo cego? Estão pedindo brinde! Estão pedindo brinde! Brinde o cacete! Do you know? Ó! Ó, ó! Ó o Blade ali, ó! Orando a Deus! Orando a Deus para não tomar de zero do Brasil! Olha ele, ó! Ele não tá nem falando com os jogadores, ele tá falando com Deus e deixando os jogadores dele escutar! Olha lá! Olha lá! Ele tá tendo uma conversa com o criador apocão, olha lá! O cara pede pausa, ele não fala nada com os caras, só abre o microfone dele e ele tá... Sim, mas uma coisa importante... BIT! Ok! Ah, calma! BIT! 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 Ok, obrigado! Obrigado por... Tá! Ok! Aí ficou pai! É! Ah! Porque BIT! Cara! BIT! Porque BIT você tá chamando cara! Cara! Foram 3 anos disso já! Tem 4 anos que a gente... BIT! Nossa! BIT! BIT! Não, BIT! BIT! Não, mas ele vai ficar na agulha do BIT! 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 Eu não sei falar, pô! O BIT eu chamo de BIT! O BIT, BIT, ó! BIT! O nick dele é BIT, BIT! BIT! Tá aí! BIT! 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 É você! É você! É Brasil! É você! É Brasil! Vai, vai! Vai Tichinha! Vai Tichinha! Esse cara gritou gol! A Yunger faz esse milagre! Faz esse milagre! Ela viu! Ela viu! Ela viu! Ela viu! Ela viu, mas não viu ele! Ela viu! Acabou! Porra, parou, parou! É GG! 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 Ganhou! Acabou! 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 Joga muito aí, um cara! Que que é isso? 1x3! 1x3! Ok, ok, vamos ver! Nice to meet you! Só você em chinês! Eu posso traduzir! Por que? É... É... Ele tá falando que... Tá! Então pergunta pra ele o negócio! Do significado... Porque a gente viu 3x3 com mais um 5... Que desce e volta na contramão do volante da direita! Are you very happy to be a major in China? Is happening? Are you happy? Ah, é... Eu vou falar inglês! Eu vejo muito outros competidores, como Valorant e o Inxion League, mas eu sempre espero que o CS possa vir ao China e ao São Paulo. Ele tá dizendo que eu não entendi nada, mas ele acha que eu tô traduzindo. Mas pra você ver como eu me passo por chinês. Só que eu ouvi que ele falou Valorant. Agora, como eu falei esse nome, ele vai achar que eu tô traduzindo de verdade. E é isso! Só xexê! Inclusive foi rápido, foi tranquilo, foi sereno, velho! Ó, já teve um cara que marcou lá no post, Gal, que ele fez uma simulada e a gente acertou todos os times! Legal! 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 Não, isso é importante saber que existe matematicamente o 10 de 10, tá ligado? Não é importante saber disso? Existe! Porque se o cara chega e fala, pô, fiz os cálculos aqui e é impossível vocês acertarem 10 de 10, eu ia ficar preocupado! Pelo menos existe essa pique, tá ligado, velho? Existe! 2x3, perdão! O Sola 2 aí, tamo junto, é tenso o momento aí! Que? Que? Monesi! Pode ter sido o tiro do jogo! Nossa! E acabou!